Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, aqui é o Luiz e hoje vamos te ensinar a fazer um peixe cozido ao molho, uma excelente receita. O peixe fica com tempero muito bom, o molho fica incrível e é uma receita aberta pra você fazer várias adaptações ou substituições. Então é aí uma boa base pra você inventar o que quiser em cima dessa receita. Vamos lá então. Eu começo preparando o peixe, eu tô usando aqui filés de tilápia, você pode usar badejo, merluza, entre outros peixes aí da sua preferência, apenas tenha certeza de usar um peixe sem espinhas. Eu vou cortar cada filé em pedaços iguais e de tamanho médio, dessa forma que você tá vendo aqui e lembrando que a lista de ingredientes e quantidades estão abaixo aqui do vídeo na descrição. E você vai colocando esses pedaços em uma tigela e eu vou temperar tudo isso, você pode usar os temperos que quiser, esses temperos aqui são apenas sugestões, então eu coloco um pouquinho de sal, coloco alho em pó, páprica, cúrcuma, pimenta caiena, pimenta do reino, mas enfim, você pode variar. Eu também tempero com um pouco de gengibre, só ralar bem fininho e também no mesmo ralador as raspas de limão. Você vai colocar também um pouco de suco de limão aí se você quiser. Mexe tudo muito bem e repete todo esse processo até o tempero pegar em todos os pedaços. E a ideia aqui é que esses temperos não apenas vão temperar o peixe, mas também vão dar sabor e cor ao molho que vai se formar depois. Então é legal aí selecionar uns temperos bons, de boa qualidade e com umas cores bonitas pra dar mais cor ao seu molho. No final eu coloco um pouquinho de azeite, mexo mais um pouquinho e vou reservar deixando esse peixe descansar no tempero aí por no mínimo uma hora. O que eu faço geralmente é eu tempero o peixe, enquanto ele tá aí descansando eu preparo os outros ingredientes e daí dá o tempo necessário pra pegar o sabor. Preparando os outros ingredientes eu vou cortar aí então a cebola em cubos, também eu vou cortar o pimentão em tiras. E a gente já mostrou pra você em outra receita, eu vou deixar o link aqui em cima de como fazer caldo de legumes com esses restos que você não usa. Então ao invés de jogar fora, você faz um caldo, é só clicar aqui em cima pra aprender. Eu preciso também de tomates, eu tô usando aqui tomatinhos de cores diferentes, pra dar mais cor ao molho. Você pode usar tomates comuns mesmo, cortados em cubos. Vamos pra panela então, eu tô utilizando uma frigideira alta e larga e eu começo colocando um pouco de azeite e começo a refogar a cebola por uns 3 minutos aí. Eu posso colocar um pouco de sal nesse estágio também. E agora eu adiciono os 3 dentes de alho picados ou amassados e eu continuo aí refogando, cuidado pra não queimar o alho apenas. E só lembrando aqui no canal, nós temos mais de 200 receitas ensinadas dessa forma aqui. Se não se inscreveu, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você vai ser notificado de novas receitas no futuro. Agora nesse estágio aqui eu coloco o extrato de tomate, que vai dar sabor e cor pro seu molho. E se você se lembra, eu usei esse extrato aqui na nossa receita de fricassé de frango também, que foi a nossa receita anterior. Eu tô deixando o link aqui em cima pra você dar uma olhada. Eu vou deixar refogando aí esse extrato de tomate, cozinhando ele um pouco e então eu posso colocar na panela os tomates e o pimentão. E eu vou cozinhar isso aí por uns 5 minutos até eles ficarem macios e diminuírem um pouco de tamanho. E o molho que eu tô fazendo aqui, ele vai ser mais puxado pro creme de leite ou leite de coco, ou seja, ele vai ser um molho mais cremoso. Se você quiser fazer um molho mais puxado no tomate, você poderia aqui nesse momento, por exemplo, colocar um pouco de molho de tomate ou um pouco de tomate pelado, por exemplo. Então esse é um bom ponto aqui pra fazer uma adaptação que você queira no seu molho. Esses legumes aí tão dando uma leve queimada no fundo da panela, então agora eu vou deglaciar essa panela com um pouco de caldo. Eu usei aqui caldo de legumes que eu faço em casa, congelados, eu usei 4 cubos de gelo. E você pode também usar o caldo artificial, é só dissolver meio cubo em 150 ml de água. Se você for usar o caldo artificial, só toma cuidado com o sal durante a receita pra não exceder aí a quantidade de sal no seu molho. Depois de colocar o caldo, como você viu aí, estamos começando a formar o molho, deglaciando a panela, o sabor do fundo da panela sendo solto aí no molho. E você vai cozinhar isso daí por mais ou menos uns 5 minutos. Nesse momento você também pode experimentar um pouco e adicionar um pouquinho de sal e de pimenta do reino, se for necessário. E depois de cozinhar aí um pouco, tá na hora então de adicionar o creme de leite fresco ou também você pode utilizar o leite de coco. São dois ingredientes aí excelentes pra essa receita. Eu evitaria aí usar o creme de leite de caixinha. O risco de talhar com o creme de leite de caixinha é um pouco maior, mas fica aí o seu critério. Eu diria aí pra você dar preferência pro creme de leite fresco ou o leite de coco mesmo. Cozinhe em fogo médio, alto, até começar a ferver, até começar a borbulhar. Então você vai finalmente colocar os peixes na sua panela, aqueles que você tinha temperado. Você coloca um a um, bem posicionados aí, tendo certeza de cada um dos pedaços estar coberto pelo molho. Só pra ter certeza que vai cozer tudo por igual. Colocou o peixe, você vai deixar aí cozinhando por aproximadamente uns 25 minutos. Ou até o seu peixe estar pronto, eu começo com a panela tampada pelos primeiros 5 minutos. E destampada pelos últimos 20 minutos. E vai depender do tamanho dos seus pedaços, do tipo de peixe também. Se você usar tamanhos maiores, talvez precise de mais tempo ou menos tempo. Se forem menores, é só ficar de olho aí no ponto do seu peixe. Quando o seu molho estiver quase pronto, ou seja, quando faltar aí uns 5 minutos, eu vou adicionar então o requeijão ou o cream cheese. Vai ajudar aí a engrossar um pouquinho o molho e vai dar um sabor extra também. Lembrando, enquanto a gente mexe aí, a gente também tá no Instagram. Se você fizer alguma receita nossa, publica lá no Insta e marca a gente com o arroba Tô Bem na Cozinha. Você vai colocar também a salsinha picada. E você vai misturar, tomando cuidado aí pra não desmanchar muito o seu peixe. Então não precisa mexer com muita força aí. É só ter certeza que você espalhou tudo muito bem. Meu peixe ao molho aqui tá quase pronto. Os últimos passos, eu vou dar uma quebrada aí em um dos pedaços de peixe. Só pra ver se já tá bem cozido. Ele é pra estar bem macio, mas não cru por dentro. E também, o último passo aqui é experimentar. E corrigir com sal ou pimenta do reino, se for necessário. Desligou o fogo, eu gosto de deixar o peixe aí no molho por uns minutos. Curtindo mais um pouco antes de servir. E quando você achar que tá na hora, tá pronto, tá na hora de servir. Combina muito bem aí com arroz branco. É um peixe delicioso. Ele vai bem também com risoto ou até um purê de batatas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou da receita de hoje, favorita, curta o vídeo. E até o próximo episódio.